Conselho-Ministro-NB Presídio e Rússia-Primeiro-Ministro, Tauru Matangruak e a Sala Auditório Carela Xanane Guzmão, Ministério de Finanças, Quarta Semana Nê, Há-lo alteração da Huluk, Balei e Defesa Nacional, Número Tolo, Bararinho-Grua-Sanulo, Lourão-Uranor de Singida, Fulana Abril. Ministro-Coordenador Assunto Econômico, Fidelis Leite Magalhães Satete, Alteração Nê, em objetivo a tu promover harmonização, Nebemak Dekliu, Balei e Defesa Nacional, no Conjunto Documento-Regulamento, Rússia Política e Defesa Nacional. Há alteração nê-fou competência do primeiro-ministro, ato a propor para o Conselho-Ministro, a muto com o membro-governo, nebem-fou competência e a matéria de defesa aneã, rodilhá-la nomeação no exoneração, basefe Estado-Maior Forças Armadas. Com o Conselho-Ministro e o Ministério das Finanças, aprova a proposta lei, Nebemak Dekliu, apresenta Rússia Ministro da Defesa, Excelência Filomeno de Paixão de Jesus. Proposta nê-fou alteração, balei número 3, 2010, no Ró, Lóron, 21 de abril, lei da Defesa Nacional. E nê-fou competência do processo, a nomeação do Chefe Estado-Maior General das Forças Armadas, no Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, no Retira-Tia, Força Apoio Geral da Organização FFDT-NN, no Integra-Irané, que irá órgãos de apoio e da Força-NN. No Retira-Tia, nós composição da estrutura orgânica FFDT-NN, e a prova, e a alteração da lei, nós aprovamos o regulamento da disciplina militar. e nós fizemos a lei, e nós fizemos a lei, e nós fizemos a lei nº 3, a Defesa Nacional e a Lei Boa Tida, e nós fizemos o regulamento da etiqueta, e hoje, há alterações para a componente da lei, e nós fizemos a lei, e nós fizemos a lei, e nós fizemos a defesa. Se a alteração lei nº 3, aprovamos o regulamento disciplinar para a valentia da Força Defesa Timor-Leste. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Giamen.